Dia 9 de novembro de 1989, às 23h17, duas palavras selaram o destino da Guerra Fria. Uma multidão gritava em uníssono, abram, abram! Eram os alemães do lado oriental exigindo o direito de atravessar para o lado ocidental. O guarda responsável da fronteira finalmente cedeu e ordenou, abram tudo! Os portões se escancararam. Era o fim do Muro de Berlim, ícone do regime socialista, que vinha mantendo o próprio povo em cárcere desde 1961. Inúmeras causas podem ser apontadas para essa conquista. De um lado, parece inegável o papel desempenhado pelos americanos, em especial o presidente Ronald Reagan, que exigiu em 87, Sr. Gorbachev, derrube este muro. Atrás da retórica, um expressivo gasto militar que expôs a incapacidade do regime socialista de acompanhar o ritmo capitalista americano. O colapso econômico do sistema soviético era cada vez mais evidente. A queda no preço do petróleo daria o golpe fatal. O contraste com o dinamismo das nações capitalistas era gritante demais para ser ignorado. O papel fundamental na derrubada do muro, entretanto, foi exercido por alguns importantes líderes do Oeste Europeu também. Eis o que demonstra o jornalista Michael Mayer em 1989, o ano que mudou o mundo. Mayer foi chefe da surcursal da revista Newsweek na Alemanha Oriental durante o desenrolar dos eventos, e ele pôde verificar, em loco, os fortes ventos de mudança soprando na região. Ele mostra como alguns reformistas, convencidos de que o sistema não funcionava, tomaram decisões cruciais que culminaram na derrocada completa do socialismo. Entre esses líderes, Miklós Nemeth merece destaque por seu corajoso golpe no governo comunista húngaro. Por meio de suas articulações políticas, a fronteira da Hungria com a Áustria seria aberta, fazendo um buraco bem na cortina de ferro. Os regimes comunistas sempre tiveram necessidade de impedir a livre saída do povo para não deixar que os cidadãos, descontentes, quase todos, vissem com seus próprios olhos e votassem com seus próprios pés. Assim, a fotografia de soldados húngaros cortando um trecho da cerca de arame farpado, que separava a fronteira austro-húngaro, ganhou o mundo. Outra grande conquista se deu na Polônia, onde o movimento Solidariedade, liderado por Lech Walesa, conseguiu uma incrível vitória pacífica nas eleições que o regime comunista, sob intensa pressão popular, aceitou realizar. Mas palavras de Meyer, para os anticomunistas de todos os lugares, era como tomar um grande gole de coragem. Aquilo que antes parecia impossível, passava a ser visto como viável. A Alemanha Oriental seria próxima da lista, A pesada postura intransigente do poderoso dirigente Honecker não dava mais para conter o desejo de liberdade do povo. O Muro de Berlim representava a cicatriz da Europa dividida. Sua queda marca o fim da Guerra Fria, com a humilhante derrota socialista. Anos e anos depois, essa data merece ser celebrada. Hoje, para jamais esquecermos os horrores do socialismo, que por onde passou, deixou um rastro de miséria, escravidão e terror. Alguns intelectuais e movimentos sociais, infelizmente, tentam ressuscitar na América Latina, o que foi devidamente enterrado no leste europeu. É a origem do Foro de São Paulo. Sob um novo manto, o socialismo do século XXI, Essa turma quer, inegavelmente, seguir os mesmos passos fracassados do passado. E eles têm tido êxito. A diferença é o discurso hipócrita da Revolução Bolivariana, com que se pretende hoje vestir a velha ditadura, dando-lhe uma roupagem pseudo-democrática. Trata-se do uso da democracia para destruir seus pilares e as nossas liberdades individuais mais básicas. O alerta antigo vale mais do que nunca. Aqueles que ignoram o passado estão condenados a repetir.